Oi povo, tudo bem com vocês? Terça-feira por aqui, como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Pois muito que bem. Como eu tinha contado no vídeo anterior, dei umas erradas aqui no trilho, né? Preciso avançar algumas coisas. E o foco, desculpem, eu mudei os planos e o foco é o seguinte, eu quero terminar as encomendas. Então eu vou fazer o quê? Hoje eu vou no armarinho, ver algumas coisas que eu quero comprar aqui, pro ateliê. Desde o tempo que eu tô querendo ir pro armarinho comprar algo que eu não sei o que é, ou que eu não me lembro o que é. Quando eu não anoto, por isso que eu anoto tudo. E aí, vê o que tá fazendo? Aí eu vou lá no armarinho, fiz uma listinha ali de coisas pra eu fazer a cotação. Mas eu vou no armarinho, ver essas coisas. E aí, quando eu voltar, eu vou limpar essa mesa. Deixa eu mostrar como tá. E vou focar somente em terminar as encomendas. Eu tenho duas encomendas e eu preciso terminar elas. Então eu vou focar hoje em terminar as encomendas. Todas essas coisas da coleção nova, eu vou deixar pra quando eu terminar. O que que ocorre? Pode ser que não dê tempo de eu entrar, de eu começar as divulgações de massa como eu quero, com toda a coleção pronta. Pode. Bom, caso não dê tempo de eu fazer a divulgação, né, de toda a coleção, eu vou fazer a divulgação com o que eu tenho. E aproveitar e promocionar bem, bem, bem a coleção antiga. Tá bom? Então eu tenho até o dia 20, né, porque eu acho que dia 20 para o dia das mães tá ok pra começar a divulgar. Né? Então eu vou começar do dia 20 e vou divulgar com o que eu tenho. Pego qualquer coisa, eu pego a coleção antiga, que também tá muito bonita, e divulgo. Porque é importante pra minha mente, pra minha cabeça, eu não ficar me cobrando, porque eu tava enlouquecendo com um monte de coisa pra fazer e sem conseguir produzir de fato. Então eu preciso terminar as coisas, entendeu? Eu preciso concluir, porque se eu passar semanas com essa sensação de que eu tô só produzindo e sem concluir nada, isso me deixa muito mais ansiosa. Então eu preciso concluir, eu vou concluir hoje. Hoje eu concluo, com certeza eu concluo alguma coisa. Não sei se é o jogo de duas peças, não sei se é a caixa acoplada, mas eu concluo. É, agora eu vou tomar um banho, né, eu ia lavar o cabelo, mas vou deixar pra lavar mais tarde quando eu chegar, porque eu vou participar, porque eu vou abrir live, né, então, e vou lá pras marinhas. Se der, eu mostro lá pra vocês, vamos ver como é que eu estou de coluna e tudo mais, aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então é isso, meu povo, até já! Tem esse mostarda da bandeirantes aqui, eu só tô mostrando, tá? Esse é esse turquiz aqui, ó, o rosto tá bem sujinho, o Ju já tinha falado desse rosto que tava sujo, ó o preço do quilo. O branco, 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 o branco. Mais branco que eu já peguei de barbante, com certeza. E vê que melho é lindo, que eu falo pra vocês, mas só tem o número 8. Aí agora eu vou lá dar uma olhada nos Eurofãs, né, porque aqui eu acho que eu não quero mais nada. Tem... Esse laranja Esse laranja é lindo E esse azul bebê É um tom celeste Na verdade é bonito Mas está bem sujo Então não vale isso Oi gente, tudo bem com vocês? Vou continuar o vídeo de ontem Hoje vou mostrar para vocês as comprinhas Que eu fiz Eu fiz mais comprinhas Vou mostrar para vocês agora Bom, e aí eu fui Estava doida para fazer umas compras E aí eu fiz umas compras De investimento nos amigurumis Lembrei agora Que eu comprei uns olhinhos também Você viu um pacotinho de olhos Que estava aqui E agora, mozinho Bom, olha seus olhos Deixa eu guardar os cartões E pronto Aí o que foi que eu comprei? Eu comprei Uma linha amigurumim preta Comprei dessa Max Aqui, ó Ela é mais grossinha Eu não tinha percebido Mas, enfim Comprei uma cinza Também dessa linha Max Que é o aço A cor é 8797 E a preta é 8990 E a preta dá, né? Comprei essa aqui Que é um terracota Um tâmara Também Eu não tenho o número da cor Eu tenho a numeração aqui Comprei um barroco De 200 gramas De 226 metros Eu comprei para fazer também amigurumi Com ele Quero fazer Comprei essa linha Duna aqui Para Caso eu precise Para terminar os trilhos O que mais? Comprei uma cor Um saquinho assim De olhinhos De 11 milímetros 10 milímetros Comprei essa cola Da Tecbond Que Iremi de cor E eu Né? Quero testar E comprei uma tesourinha Para remar Eu também comprei Uma linha Anne Nessa cor aqui, ó De terracota também Que foi para fazer Esses mescladinhos aqui Que eu vi Lu Do crochê da Lu Fazendo E eu quis também Fazer iguio E eu queria nesses tons De terracota Porque eu não tinha E eu quero fazer um jogo De cozinha Nesse tom de telha Ó Ah, ficaram bem bonitos Eu amei Então é isso As compras Deu Um 110 110 120 reais Acho que 120 reais 120 e uns quebradinhos Deu essas comprinhas aqui Essas de amigurumi É investimento Novo Que o ateliê Tá fazendo Tá? Depois eu vou ver Para investir Com mais Consistência Vamos dizer assim Entendeu? Então outras coisas Eu quis mesmo Então esses mescladinhos aqui Ó Eu quis fazer Entendeu? Também comprei Um da Balon Foi essas duas cores Aqui ó Da Balon não Da Bela Arte Ó Eu comprei Essas duas cores Da terracota E esse begezinho Clarinho Tá bom? Então Tá tudo aqui Tá guardado Eu quis fazer Essas coisinhas aqui Sai mais em conta? Não, não sai Viu? Não sai mais em conta Principalmente se você usar As linhas da Círculo Né? A Anne Que foi a linha Que eu usei Né? Não sai mais barato Que comprar um mesclado Mas eu queria fazer Então Tá aqui Tá feito Tá bom? Ontem eu me dei folga Eu trabalhei Apenas Fazendo Que não foi trabalho Né? Pra mim Tá sendo uma diversão Fazendo os amigurumis E aí eu já terminei As duas patinhas Da coru Da Eu só quero dizer coru Da girafa Ó Concluir Tá Concluidinha Tá vendo? Amando Hoje eu quero terminar Os dois braços Vamos ver se eu consigo Terminar os dois bracinhos Hoje também Beleza? Beleza Agora vamos lá O que que eu vou fazer Agora Né? Vocês sabem Eu conversei com quem Estava na live Quem não estava Vai saber agora Que eu quero Sanar As pendências aqui Pra depois voltar Para a coleção Então vamos lá Hoje e agora Nesse momento A caixa acoplada Quando eu terminar Que for fazer a aplicação Eu vou mostrar rapidinho Pra vocês Aplicando Como é que eu aplico Como é que eu colo Eu acho que eu vou testar Essa cola aqui Não sei É melhor testar Em pronto e entrei Mas Irei Diz-se que ela cola Confio em Irei Então Mas ela tá pequenininha Vou deixar pra outra ocasião Vou mostrar como é que eu colo Com a cola Com a cola jeans E tudo mais O que mais? Pronto Terminar a caixa acoplada E quando eu terminar Eu volto E mostro pra vocês Como ficou E aí eu digo O próximo trabalho Tô fazendo assim Uma coisa por vez Eu preciso finalizar As coisas por aqui Porque se eu não finalizar Eu piro Então eu vou finalizar A caixa acoplada E aí eu vou Aplicar Deixar secando E depois eu mostro Já embalando o jogo E Deixando ok Ou então eu vou embalar Amanhã não sei fim Tô falando demais Já são 5 minutos Então é isso Enfim vocês vão ver Tudo prontinho Tudo organizado aqui E vamos Eu só volto aqui Quando eu terminar A caixa acoplada Beleza? Bora Minha gente Tô voltando agora Pro segundo turno de trabalho Já são 6 e 12 Geralmente eu saio 4 horas E volto 6 Né? Ó Aqui eu tenho A Tampa do vaso Né? Eu consegui terminar Falta só Colocar a rede Tá bom? Então já já Eu coloco a redinha aqui O A caixa acoplada Já tá tudo ok Eu só preciso agora Fazer as aplicações Aí como eu disse a vocês Deixa eu guardar assim Aqui porque aqui tá bagunçado Como eu disse a vocês A aplicação eu gosto de fazer Com mais tranquilidade Então vai ser o meu primeiro trabalho De amanhã Aplicar Tá bom? Aqui assim mais ou menos Tá? Então tá ok aqui também O que eu parei Barulho arroplástico Pronto Tudo arroba nas coisas Eu parei nesse aqui Né? Que esse aqui é o tapetinho Do pé do vaso Né? E eu vou terminar Eu quero terminar ele hoje Tá bom? Então vamos ver onde eu consigo Deixar ele Mas Eu dou praticamente Com as recomendas Prontas Pra finalizar amanhã E embalar Uma outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês É que chegou pra mim hoje A minha maquineta Eu comprei essa maquineta Acho que foi Por R$11,50 Eu tenho o link, né? Se vocês quiserem Eu vou deixar o link Aí abaixo pra vocês Tá bom? Ela vem Com um carregador Ai, meu Deus Tá aqui o cartão Tudo Peraí Ela vem com Muita de adesivinha Uma coisa assim Vem um cabo Tipo USB Pra carregar E você Bota naquela cabecinha Do celular Pra carregar Ela tem aproximação Certo E ela é Essa mais simplesinha deles Tá vendo? Mas bem bonitinha E bem funcional Também A gente já deu uma testada Já comprou umas coisas Então já tá Tudo ok Ela foi R$11,50 Era um investimento Que eu ainda Não tinha feito aqui Pra ateliê Mas que eu estava precisando muito Porque eu estava usando Muito na minha irmã E assim A gente não tem Como a gente não mora perto Então fica mais complicado Então eu resolvi Ter a minha mesmo Entendeu? E assim Ficar mais fácil Pra trabalhar Beleza? Então E lá tem outras opções Caso vocês queiram Tem das maiores Tem as que imprimem Vou deixar o link Aí na descrição Não sei Se quando esse vídeo for Vai estar tudo certinho lá Mas Vocês dão uma olhada Olha lá Tá certo? Nessa mãe Eu posto lá no Instagram E estava bem baratinha Eu amei Tá bom? É conexão bluetooth Com o celular Tá vendo? Ela via bluetooth Mas tem outras opções Eu peguei essa Porque ela era bem baratinha Como eu não faço Muita venda Assim com cartão Ela é só pra um quebra galho mesmo Tá bom? Concluindo essa parte Né? Eu vou Agora terminar isso aqui Ó Daqui a pouco eu finalizo Esse vídeo Né? Que hoje eu vou fechar O ateliê mais cedo Eu vou tomar meu remédio mais cedo Pra dormir mais cedo Amanhã eu tenho que ir na casa da minha avó Fazer um almoço Né? Que é o almoço da sexta-feira santa Que eu tenho que deixar pronta amanhã Porque na sexta-feira eu irei sair Então Bora trabalhar Oi minha gente Já é meia-noite Então é hora de encerrar o expediente E aí eu vim aqui Né? Mostrar tudo que eu produzi pra vocês E depois eu vou conversar com vocês Sobre essas produções É... Eu Fiz esse tapetinho Né? Que é um tapetinho para o pé da Do vaso sanitário Aqui ó Eu só preciso virar ele Pro lado direito Né? Ah louca Tô com sono já Ele ficou com exatos 51 centímetros Por 41 Tá certo? Ele tá um tamanho bem aqui Vou pesar Não sei se vai dar pra vocês verem Ele ficou com 252 gramas Esse modelo é o modelo rei de Mari Souza Tá bom? Aí eu fiz aqui ó A tampa do vaso Redinha Coloquei essas pérolas Ela é a número 8 Tá vendo? Falta colar as pérolas aqui Também Tá bom? Amanhã eu faço isso Ela ficou com 49 Por 38 Tá bom? Então Peso da tampa do vaso Né? Que eu esqueci de mostrar 231 gramas Os dois Ficou pesando 483 gramas Tá bom? Que mais? Eu só tinha produzido a cabeça da coruja Vocês lembram, né? Falta só o laço da coruja Que eu ia fazer hoje Mas aí eu optei por fazer outra coisa E caixa acoplada Ok Tá? Amanhã eu só preciso colar Agora pro final Eu resolvi fazer Umas florezinhas Com essa mescla Muito da bonita Né? Que eu fiz umas mesclas Eu não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês Mas eu fiz algumas mesclas Normalmente inspirada por Lu Se eu não falei Eu tô falando agora Se eu falei Eu tô repetindo Tá vendo? E eu quero fazer mais algumas também Então Vamos lá conversar um pouquinho Hoje o dia tá bem quente Aqui na cidade Tomar um banho pra me deitar Ó Deixa eu dizer pra vocês Funcionou Eu acho que deu pra perceber Né? Hoje Como eu disse É uma quarta-feira, né? Um dia depois da live Na live que eu conversei com vocês Sobre essa questão da pressão De produzir Que eu estava colocando sobre mim E que trabalhar por produção Trabalhar picadinho Assim não estava dando resultado pra mim É... Tava me deixando mais ansiosa Do que eu já sou Né? Então assim Eu resolvi E decidi Que eu ia fazer o meu trabalho Mesmo que não rendesse nada Mas eu ia encerrar e terminar alguma coisa Porque é assim que eu trabalho E... Gente, vocês viram Né? Consegui terminar Praticamente terminar Porque agora só falta Colar as pérolas Passar ferro e embalar Aplicar E fazer um laço Então eu consegui Concluir Né? A minha... Concluir As minhas encomendas E estava tudo muito Em cima de mim E eu sem conseguir Finalizar nada Então é aquele negócio Você tem que descobrir O seu jeito de trabalhar E fazer essas coisas Acontecerem no seu tempo E é isso que eu estou fazendo agora Que está funcionando pra mim Acho que eu tenho o dever De compartilhar isso com vocês É... Como eu disse Às vezes a gente precisa muito Da validação das pessoas Que as pessoas digam Que a gente é bom naquilo Que a gente faz bem naquilo E tudo mais Só que Na verdade Quando só está você Dentro do seu ateliê No cansaço Na fome Na vontade de fazer xixi E não querer levantar Pra não Atrapalhar a produção Só você que sabe Os seus perrengues Quando você tem que levantar Pra fazer comida Quando você tem que olhar Filho Essas coisas Só você que sabe Os perrengues Que você passa Então é você Que precisa E tem a responsabilidade De adequar Dentro da sua realidade As coisas que você quer Que funcionem pra você Pra sua produção Pro seu financeiro Pro seu administrativo Nunca esqueça disso Seu ateliê É o seu negócio O seu trabalho E se assim é Você precisa E deve Tratar o seu negócio Com respeito E responsabilidade Tá bom? Então eu já conversei muito Uma outra mensagem Que eu queria deixar aqui Eu já mostrei na live Mas eu vou mostrar De novo aqui no vídeo Que foi o primeiro recebido Do canal A garrafa da blogueira Que Irê Maravilhosa Me presenteou E eu só tenho A agradecer Pra mim Isso é A representação Não é Não é pelo O valor material É pela consideração E carinho Viu? Irê, muito obrigada E a vocês Muito obrigada Por tudo Obrigada pelo carinho Obrigada pelas preocupações Eu fico tão feliz Quando a gente Chega lá no Instagram Que eu demoro a aparecer Vocês Eu tô preocupada Aconteceu alguma coisa Você tá bem É muito caro Ter isso na vida Porque Quando a gente Não tem muito isso A gente fica Meio que, sabe Mas eu fico muito feliz Viu? Obrigada por tudo Obrigada por vocês Beijos pra vocês E agora Fui